Zacarias, capítulo 1 No oitavo mês do segundo ano, no reinado de Dario, a mensagem do Eterno veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. O Eterno estava muito irado com seus antepassados. Portanto, entregue ao povo esta mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Não sejam como os seus pais. Os profetas de antigamente insistiram com eles. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Abandonem sua vida ímpia. Parem com suas práticas pecaminosas. Mas eles ignoraram tudo o que eu disse. Teimosamente, se negaram a ouvir. E onde estão seus antepassados agora? Mortos e enterrados. Mas a mensagem que meus servos, os profetas, falaram, não está morta nem enterrada. Essa mensagem cumpriu sua função para com seus antepassados, não cumpriu? Ela os despertou e eles voltaram, dizendo, Ele fez o que disse que faria, sem sombra de dúvida. Não ficou nada para trás. No dia 24 do 11º mês, o segundo ano do reinado de Dario, a mensagem do Eterno foi dada ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Certa noite, eu estava olhando e vi um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava à sombra num bosque de mortas. Atrás dele havia mais cavalos, um vermelho, um de cor castanha e um branco. Eu disse, Senhor, o que esses cavalos estão fazendo aqui? Qual o significado disso? O anjo mensageiro disse, Vou mostrar a você. Então, o cavaleiro no bosque de mortas falou, Estes são os cavaleiros que o Eterno enviou para ver como estão as coisas na terra. Eles fizeram um relatório ao anjo do Eterno no bosque de mortas. Olhamos a terra toda e está tudo em ordem. Está tudo sob controle. O anjo do Eterno disse, Ó Senhor dos exércitos de anjos, por quanto tempo ainda vais ficar irado com Jerusalém e com as cidades de Judá? Quando vais aliviar o peso? Setenta anos não são suficientes? O Eterno encorajou o anjo mensageiro com palavras boas, palavras de conforto, que então falou comigo. Diga a eles isso. Diga a eles que o Senhor dos exércitos de anjos falou. Esta é a mensagem do Eterno. Eu me importo profundamente com Jerusalém e com Sião. Sou muito possessivo em relação a eles. Mas estou profundamente irado com as nações pagãs que agem como se fossem donas do mundo. Eu já estava desgostoso com elas, mas agora foram longe demais. Eu vou agir. Voltei a Jerusalém, mas desta vez com compaixão. É o Eterno que está dizendo isso. Vou fazer de tudo para que o templo seja reconstruído. A operação reconstrução já está em andamento. Minhas cidades vão prosperar novamente. O Eterno vai confortar-se a uma outra vez. Jerusalém está de novo debaixo do meu favor. Levantei os olhos e fui surpreendido por outra visão. Quatro chifres. Perguntei ao anjo mensageiro. Qual o significado disso? Ele disse. Estas são as potências que espalharam Judá, Israel e Jerusalém pelo mundo. Então o Eterno ampliou a visão e incluiu quatro ferreiros. Perguntei. E o que significam os ferreiros? Ele disse. Visto que os chifres espalharam Judá de forma tão devastadora que ninguém tinha esperança de recuperação, os ferreiros chegaram para combater os chifres. Eles vão arrancar os chifres dessas nações, pois elas os usaram para espalhar Judá aos quatro ventos. Levantei os olhos e me surpreendi ao ver um homem segurando uma corda de medir. Perguntei. O que você quer? Estou indo inspecionar Jerusalém para medir sua largura e comprimento. No mesmo instante, o anjo mensageiro que estava saindo encontrou outro anjo que entrava e disse. Corra. Diga ao homem que veio medir a cidade. Jerusalém vai se encher. Vai ficar cheia de gente e de animais. E estarei lá na cidade. É o decreto do Eterno. E serei um muro de fogo em volta da Jerusalém desmurada. Uma presença radiante com ela. Vamos, de pé. Saiam daqui agora. Voltem do seu exílio distante. Eu espalhei vocês aos quatro ventos. É o decreto do Eterno. Fuja da Babilônia, Sião, e volte para casa agora. O Senhor dos exércitos de anjos, o Deus da glória que me enviou a executar minha missão, ao comentar a respeito das nações pagãs que esfolaram vocês e tiraram sua pátria, disse. Qualquer um que atingir vocês me atinge. Faz sangrar meu nariz e deixa meus olhos roxos. Mas na hora certa vou dar o sinal. E eles serão esfolados e jogados fora pelos próprios servos. Então, vocês saberão com certeza que quem me enviou nesta missão foi o Senhor dos exércitos de anjos. Grite e celebre, filha de Sião. Estou a caminho. Estou chegando à sua região. É o decreto do Eterno. Muitas nações pagãs se associarão ao Eterno naquele tempo. Elas se tornarão minha família. Eu morarei nas suas casas. E vocês terão a certeza de que o Senhor dos exércitos de anjos me enviou para esta missão. O Eterno vai reivindicar a herança de Judá na Terra Santa. Ele vai deixar claro outra vez que Jerusalém é sua cidade escolhida. Quietos todos! Silêncio na presença do Eterno. Algo está em progresso na sua Santa Casa. Ele está agindo. Zacarias, capítulo 3 Em seguida, o anjo mensageiro me mostrou o sacerdote principal Josué. Ele estava em pé diante do anjo do Eterno, quando apareceu o acusador para acusá-lo. E o Eterno disse ao acusador, Eu, o Eterno, o repreendo, o acusador. Repreendo você e escolho Jerusalém. Em pé diante do anjo, Josué vestia roupas sujas e o anjo disse aos seus assistentes, Tirem dele essas roupas imundas. Depois, disse a Josué, Veja, arranquei seus pecados e o vesti com roupas limpas. Eu me manifestei. E por que não também um turbante limpo na cabeça? E eles fizeram isso. Puseram um turbante novo na cabeça dele. Assim acabaram de vesti-lo sob a supervisão do anjo do Eterno. Então, o anjo do Eterno ordenou a Josué, Ordens do Senhor dos Exércitos de Anjos, Se você viver da forma que eu mostrar a você e continuar obediente no meu serviço, poderá tomar as decisões aqui e supervisionar os meus assuntos. E todos os assistentes estarão à sua disposição. Preste atenção, sacerdote Josué. Tanto você quanto os seus amigos sentados aqui com você, pois seus amigos estão nisso também. Vejam o que vou fazer em seguida. Estou apresentando meu servo, o Renovo. E observem isto. A pedra que estou pondo diante de Josué, uma única pedra com sete olhos. Nela vou gravar estas palavras. Vou arrancar desta terra seu pecado imundo de uma vez, num único dia. Naquele dia, todos estarão bem. Todos farão visitas de amizade a seus vizinhos. Vão conversar uns com os outros à entrada de suas casas. O anjo mensageiro novamente chamou minha atenção. Foi como ser acordado do sono. Ele perguntou, O que você está vendo? Respondi. Vejo um candelabro de ouro maciço e um vaso no topo. Sete lâmpadas, cada uma com sete canos, estão no vaso. E há duas oliveiras, uma em cada lado do vaso. Então perguntei ao anjo mensageiro, O que significa isso, senhor? O anjo mensageiro disse, Você não sabe? Não, senhor. Ele explicou, Esta é a mensagem do Eterno para Zorobabel. Você não pode fazer essas coisas à força. Elas só acontecem pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos de anjos. Portanto, a grande montanha, quem você pensa que é, Comparada a Zorobabel, você não passa de um montinho de terra. Ele vai assentar a pedra principal ao som dos aplausos. É isso aí. Vá em frente. Depois disso, a palavra do Eterno veio a mim. Zorobabel começou a reconstruir esse templo e vai concluí-lo. Essa será a confirmação de que o senhor dos exércitos de anjos me enviou a vocês. Será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Eles mudarão sua música quando virem Zorobabel colocando a última pedra no lugar. Voltando à visão, o anjo mensageiro disse, As sete lâmpadas são os olhos do Eterno investigando, como holofotes, os cantos escuros do mundo. E as duas oliveiras em cada lado do candelabro? Qual o significado delas? E já que estamos falando nisso, os dois ramos da oliveira que levam óleo para as lâmpadas, o que significam? Ele disse, Você não descobriu ainda? Não, senhor. Esses são os dois que estão de pé ao lado do senhor de toda a terra, suprindo o mundo com o óleo dourado das lâmpadas. Zacarias, capítulo 5 Levantei os olhos de novo e, surpresa, um livro com asas, um livro que voava. O anjo mensageiro me disse, O que você está vendo agora? Eu vejo um livro que voa, um livro enorme, com dez metros de comprimento e cinco de largura. Ele me disse, Esse livro é o veredito que está sendo anunciado contra todos os ladrões e mentirosos em todo o mundo. A primeira parte do livro diz respeito a todos os que roubam. A segunda parte trata de todos os que mentem. Eu lancei ao ar. É o decreto do senhor dos exércitos de anjos. E assim, ele vai voar à casa de todos os ladrões e mentirosos. Vai pousar em cada casa e derrubá-la, madeiras e pedras. O anjo mensageiro apareceu e disse, Levante os olhos, diga-me o que vê. Mas o que vem a ser isso? É um cesto numa jornada. Ele contém os pecados de todos em todos os lugares. A tampa de chumbo foi tirada do cesto e havia uma mulher sentada nele. Ele disse, Esta é a senhora maldade. Ele a empurrou novamente para dentro do cesto e fechou a tampa de chumbo sobre ela. Em seguida, levantei os olhos e, para minha surpresa, vi duas mulheres voando. Com asas bem abertas, voaram e levaram o cesto para bem longe. Eu disse ao anjo mensageiro, Para onde estão levando o cesto? Para leste, para a terra de Cinear. Vão construir um abrigo para protegê-lo. Quando estiver concluído, o cesto será guardado ali. Zacarias, capítulo 6 Olhei mais uma vez e tive mais uma visão estranha. Quatro carruagens disparando do meio de duas montanhas. As montanhas eram de bronze. A primeira carruagem era puxada por cavalos vermelhos. A segunda por cavalos pretos. A terceira por cavalos brancos. A quarta por cavalos malhados. Todos os cavalos eram muito fortes. Perguntei ao anjo mensageiro, Senhor, qual o significado disso? Estes são os quatro ventos do céu, que têm sua origem no Senhor de toda a terra. Os cavalos pretos estão indo para o norte, com os cavalos brancos a segui-los de perto. Os cavalos malhados estão indo para o sul. Esses cavalos fortes saíram a galope, cheios de energia, ansiosos para patrulhar a terra. O anjo mensageiro ordenou, Há caminho, patrulhem a terra. E eles saíram em disparada em todas as direções. Depois, ele me chamou e disse, Veja-os saindo. Os que estão indo para o norte estão transmitindo uma sensação serena e segura do meu espírito. Já não virão problemas daquela direção. Esta mensagem do Eterno veio a mim. Faça uma coleta entre os exilados, especialmente Heudai, Tobias e Gedaias. Eles acabaram de chegar da Babilônia. Você vai encontrá-los na casa de Josias, filho de Sofonias. Arrecade prata e ouro deles e faça coroas. Ponha uma delas na cabeça de Josué, filho de Jeosadaque, o sacerdote principal, e entregue a ele esta mensagem. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Esteja alerta. Temos aqui um homem chamado Renovo. Ele vai surgir como um renovo e construir o Templo do Eterno. Sim, é ele. Ele vai construir o Templo do Eterno e depois vai assumir a posição da realeza, sentar-se no trono e governar. Um sacerdote sentado no trono, mostrando com isso que rei e sacerdote podem coexistir em harmonia. A outra coroa vai ficar no Templo do Eterno, como um símbolo da realeza sob a custódia de Helém, Tobias, Gedaias e Rem, filho de Sofonias. As pessoas virão de lugares distantes para ajudar a reconstruir o Templo do Eterno. Isso vai confirmar que, de fato, o Senhor dos Exércitos de Anjos me enviou a vocês. É o que acontece quando vocês se dispõem a viver uma vida em obediência à voz do Eterno. Zacarias, capítulo 7 No dia 4 do nono mês, no quarto ano do reinado do rei Dario, a mensagem do Eterno veio a Zacarias. A cidade de Betel havia enviado uma delegação encabeçada por Sarezer e Regém-Meleque, a fim de pedir a bênção do Eterno para conversar com os sacerdotes do Templo do Senhor dos Exércitos. com os exércitos de anjos e também com os profetas. Eles fizeram esta pergunta. Devemos planejar um dia de luto e abstinência no próximo mês de agosto, o 70º aniversário da queda de Jerusalém, como temos feito todos estes anos? O Senhor dos Exércitos de Anjos me deu esta mensagem para entregar a eles, a todo o povo e aos sacerdotes. Quando vocês realizaram esses dias de jejum cada quinto e sétimo mês durante esses 70 anos, estavam fazendo isso por mim? E quando faziam festas, era para mim? Pouco provável. Vocês estão interessados em religião. Eu estou interessado em pessoas. Não há nada de novo a ser dito sobre esse assunto. Vocês não têm ainda as mensagens dos profetas anteriores, do tempo em que Jerusalém era uma cidade próspera, florescente, e a região em volta, o Negébi e a Cefelá, era habitada? Esta é a mensagem que o Eterno deu às acarias. Bem, a mensagem não mudou. O Senhor dos Exércitos de Anjos disse naquele tempo e diz agora, Não tirem vantagens de viúvas, órfãos, estrangeiros e pobres. Não tramem maldades uns contra os outros. Isso é terrível. Mas seus antepassados deram ouvidos a isso? Não. Eles mostraram os dentes e me afrontaram. Eles taparam os ouvidos e endureceram o coração contra a revelação do Eterno e os sermões cheios do Espírito pregados pelos profetas anteriores por ordem do Senhor dos Exércitos de Anjos. E o Eterno ficou irado, realmente irado, porque foi muito franco com eles, mas eles não deram nenhuma importância ao que ele disse. Portanto, isso foi o que o Senhor dos Exércitos de Anjos disse. Se eles não me derem ouvidos, eu também não vou ouvi-los. Eu os espalhei pelos quatro ventos. Eles se tornaram estrangeiros em todos os lugares que habitaram. A sua terra prometida tornou-se um terreno baldio de ervas daninhas, lixo e espinhos. Nenhum sinal de vida transformaram a terra dos sonhos em terra devastada. Zacarias, capítulo 8 Aqui estão as mensagens do Senhor dos Exércitos de Anjos. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos Sou zeloso por Sião Eu me importo Estou irado com Sião Eu estou envolvido Voltei a Sião Eu me mudei de novo para Jerusalém Os novos nomes de Jerusalém serão Cidade da Verdade Monte do Senhor dos Exércitos de Anjos E Monte Sagrado Idosos e idosas vão voltar a Jerusalém Vão sentar nos bancos das ruas e contar histórias Vão caminhar em segurança por aí com suas bengalas Uma ótima cidade para se envelhecer E meninos e meninas Vão encher os parques públicos Rindo e brincando Uma ótima cidade para se crescer Será que o fato de retornarem apenas alguns sobreviventes para a reconstrução gerou problemas grandes demais? Mas algo seria difícil demais para mim? Não se eu puder dar as ordens Vou reunir meu povo dos países do leste e dos países do oeste Vou trazê-los de volta e estabelecê-los em Jerusalém Eles serão meu povo e eu serei seu Deus Serei fiel a eles e por meio deles exercerei a justiça Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos Vejam se vocês conseguem entender as coisas Fiquem firmes aí Vocês que estão prestando atenção no que estou dizendo por meio da pregação dos profetas O templo do Senhor dos Exércitos de Anjos foi restabelecido O templo está sendo reconstruído Passamos por um tempo muito difícil Vocês trabalharam por uma esmola e tiveram sorte em receber isso As ruas eram perigosas Vocês não podiam baixar a guarda Eu tinha transformado o mundo num acampamento armado Mas as coisas mudaram Estou tomando o partido dos sobreviventes A semeadura e a colheita serão retomadas As videiras vão dar uvas Os jardins vão florir O orvalho e a chuva vão tornar tudo verde Meus sobreviventes vão receber tudo de que precisam E mais ainda Vocês ficaram com a reputação de povo das más notícias Vocês, povo de Judá e de Israel Mas estou indo salvá-los A partir de agora Vocês serão o povo da boa notícia Não tenham medo Agarrem-se firmemente ao que estou fazendo Assim como decidi castigá-los Quando seus antepassados me deixaram irado E não poupei meus golpes Agora decidi abençoar Jerusalém e a terra de Judá Não tenham medo É isto que eu quero que vocês façam Digam a verdade Toda a verdade quando falarem Façam a coisa certa uns pelos outros Tanto pessoalmente quanto no tribunal Não maquinem planos para tirar vantagens dos outros Não façam ou digam o que não for verdade Eu odeio tudo isso Mantenham sua vida simples e honesta É o decreto do Eterno Novamente recebi uma mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos Os dias de luto estabelecidos para o quarto, quinto, sétimo e décimo mês Vão ser transformados em dias de festa para Judá Dias sagrados de celebração Abracem a verdade Amem a paz Os povos e seus líderes virão de todos os cantos Para ver o que está acontecendo Os líderes vão discutir uns com os outros Será que não devemos nos envolver nisso? Não deveríamos participar da bênção do Eterno E orar ao Senhor dos Exércitos de Anjos? O que nos impede? Vamos lá Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém Para ver o que conseguem receber do Senhor dos Exércitos de Anjos A procura de uma bênção do Eterno Naquele tempo, dez homens falando uma diversidade de línguas Vão agarrar um judeu pela manga Segurar firme e dizer Deixe-nos ir com você Ouvimos dizer que Deus está com vocês Boletim de guerra A mensagem do Eterno desafia a terra de Hadraque E vai se concentrar em Damasco O mundo inteiro está olhando para o Eterno Israel não está sozinho nisso Isso inclui Ramat na fronteira E Tiro e Sidon Por mais espertos que pensem que são Tiro acumulou um belo reino para si Seus habitantes empilharam prata como lenha Amontoaram ouro como montes de feno Mas o Eterno levará Tiro à bancarrota Jogará toda a riqueza deles no oceano E queimará o que sobrou numa imensa fogueira Ascalon verá isso e entrará em pânico Gaza vai esfregar as mãos de aflição E Crom vai se achar num beco sem saída O rei de Gaza morrerá Ascalon será saqueada E um bandido assumirá o controle em Asdode Vou tirar o orgulho da Felícia Vou fazer que cuspa E devolva o despojo ensanguentado E abandone seus maus caminhos O que sobrar será tudo do Eterno Um grupo de sobreviventes Uma família reunida em Judá Mas inimigos como Ecrom Trilharão o caminho dos Jebuzeus Vão para a lata de lixo da história Vou armar acampamento na minha terra natal E defendê-la dos invasores Nunca mais alguém irá machucar meu povo Estou cuidando deles Grite e aplauda, filha Sião Faça um estardalhaço, filha Jerusalém O seu rei está a caminho Um rei bom que faz tudo de forma correta Um rei humilde montado num jumento Cria de um animal de carga Chega de guerras Chega de carros de guerra em Efraim Chega de cavalos de guerra em Jerusalém Chega de espadas e lanças De arcos e flechas Ele vai oferecer paz às nações Um governo pacífico em toda a terra Dos quatro ventos aos sete mares Quanto a vocês Por causa da minha aliança de sangue Vou libertar-se os prisioneiros Das celas do desespero Voltem para casa Prisioneiros cheios de esperança Neste dia Estou prometendo um presente duplo Tudo o que vocês perderam Voltará em dobro Judá é agora minha arma O arco que vou estender E vou usar Efraim como flecha Vou despertar seus filhos, ó Sião Para combater seus filhos, ó Grécia A partir de agora O povo será minha espada Então O Eterno aparecerá Suas flechas reluzirão como relâmpagos O Senhor Eterno Vai tocar sua trombeta E partir num furacão O Senhor dos exércitos de anjos Vai protegê-los numa guerra final A guerra que vai pôr fim A todas as guerras De forma definitiva O Eterno os protegerá Ele os salvará Eles se tornarão como ovelhas mansas e meigas Ou como gemas de uma coroa Que captam todas as cores do sol E como brilharão Como resplandecerão Os jovens Como serão fortes As moças Como serão belas Orem ao Eterno por chuva É o tempo da chuva da primavera Peçam ao Eterno Aquele que faz chover Aquele que cria as tempestades da primavera O que produz o trigo e a cevada Deuses comprados em prateleiras Balbuciam coisas incompreensíveis Expoentes da religião Cospem em túlio Só produzem vazio Suas recomendações Não são nada Além de fumaça E assim o povo vagueia Como ovelhas perdidas Pobres ovelhas perdidas Sem pastor Estou furioso com os chamados pastores São piores que bodes E vou tratá-los como tais O Senhor dos exércitos de anjos Vida com a cabeça levantada Correndo a passos largos Pelos pântanos e pela lama São corajosos e fortes Porque o Eterno está com eles São destemidos diante dos matadores do mundo Eu fortalecerei o povo de Judá Salvarei o povo de José Conheço sua dor e vou renová-los completamente Eles terão a chance de começar de novo Como se nada tivesse acontecido E por quê? Porque sou seu Eterno E vou fazer por eles o que for preciso O povo de Efraim será famoso Sua vida transbordará de alegria Seus filhos vão participar disso também Que se sintam abençoados pelo Eterno Vou assobiar e todos virão correndo Eu os libertei e como florescerão Mesmo que os tenha espalhado pelos quatro cantos do mundo Eles vão se lembrar de mim nos lugares distantes Eles vão manter a história viva nos seus filhos E voltarão Eu os trarei de volta do oeste egípcio E os reunirei do leste da Síria Eu os trarei de volta para a doce Gileade E para o vicejante Líbano Todo metro quadrado da terra Será ocupado no retorno para casa Eles navegarão por mares revoltos Passarão ao largo das impetuosas ondas do oceano Rios formidáveis Se transformarão em simples ribeiros A pomposa Síria será desnudada O ameaçador Egito será desmascarado Mas meu povo Vou torná-lo forte Muito forte E eles viverão nos meus caminhos É o Eterno quem diz isso Abra as fronteiras para os imigrantes Arrogante Líbano Suas árvores sentinelas serão incendiadas Chorem grandes pinheiros Lamentem irmãos cedros Suas árvores gigantescas viraram lenha Chorem carvalhos de bazã Sua densa floresta virou um campo de tocos Estão ouvindo o lamento dos pastores? Eles perderam tudo o que possuíam Estão ouvindo as injúrias dos leões? A grande mata do Jordão está devastada Abra um espaço que os exilados estão voltando O Eterno me ordenou Pastorei as ovelhas que logo serão abatidas O povo que as comprar Vai abatê-las por dinheiro fácil e rápido E o que é pior Vão sair ilesos O povo que as vender vai dizer Que sorte Deus está do nosso lado Conseguimos Elas têm pastores Que não se importam com elas Estou lavando as mãos Com relação ao povo desta terra A partir de agora Eles estão por conta própria Agora É a lei da selva A sobrevivência dos mais aptos E o diabo vai pegar os que ficarem para trás Não procurem minha ajuda agora Assim Assumi o lugar dos proprietários grosseiros e avarentos E pastorei as ovelhas marcadas para o abate Fui atrás de dois cajados de pastor O primeiro chamei de amável E o outro de harmonia Então comecei meu trabalho de pastorear as ovelhas Em um mês Livrei-me dos pastores corruptos Não podia mais suportá-los Eles também não me suportavam Depois Cansei-me das ovelhas e disse Minha medida se encheu de vocês Chega de pastorear Se vocês morrerem, então morreram Se forem atacadas, então foram atacadas Quem sobreviver Pode comer o que sobrar Peguei o cajado chamado Amável E o parti ao meio no joelho Quebrando a bela aliança Que eu havia feito com todos os povos Num único golpe Tanto o cajado quanto a aliança Estavam quebrados Os proprietários avarentos Presenciaram a cena E sabiam que o Eterno Estava por trás disso Eu disse a eles Paguem-me o que acham que eu valho O valor que eles me pagaram Foi um insulto Trinta moedas de prata O Eterno me disse Jogue isso na caixa de coleta Para os pobres Esse valor ridículo Representa o que eles pensam De mim e do meu trabalho Peguei as trinta moedas de prata E depositei-as na caixa de coleta Para os pobres No Templo do Eterno Em seguida parti ao meio Outro cajado Harmonia Sobre o joelho Quebrando assim o acordo Entre Judá e Israel Então O Eterno disse Vista-se como um pastor incompetente Vou instituir um pastor assim Maldição para seu braço Maldição para seu olho direito Seu braço vai ficar flácido e inútil Seu olho direito vai ficar cego Zacarias Capítulo 12 Boletim de Guerra Mensagem do Eterno com respeito a Israel Decreto do Eterno O mesmo Eterno que lançou as estrelas no espaço Pôs a terra sobre um firme fundamento E soprou sua própria vida nos homens e mulheres Aguardem o seguinte Estou para transformar Jerusalém numa taça de bebida forte Que fará o povo que está cercando Judá e Jerusalém Cambalear num estupor de embriaguez Nesse grande dia Vou transformar Jerusalém numa rocha imensa Fechando a passagem para todos Todos os que tentarem levantá-la vão se quebrar Todas as nações pagãs vão se reunir E tentar se livrar dela Nesse grande dia Vou lançar sobre todos os cavalos de guerra e seus cavaleiros O pânico e a confusão Mas vou continuar atento a Judá Cuidando dele ao mesmo tempo em que torno cegos cavalos dos inimigos As famílias de Judá vão perceber minha ação Olhem só Os líderes estão sendo fortalecidos E capacitados pelo Senhor dos Exércitos de Anjos O seu Deus pessoal Nesse grande dia Vou transformar as famílias de Judá Em algo parecido com um pequeno fogo numa floresta seca Uma tocha ardente Num depósito cheio de palha Elas queimarão tudo e todos à sua volta Povos à direita Povos à esquerda Enquanto Jerusalém se encherá de gente Pessoas que estão mudando para lá E fazendo dela a sua casa Novamente em Jerusalém Novamente em casa Eu, o eterno, vou começar pela restauração das famílias comuns de Judá Para que a glória da família de Davi e dos líderes de Jerusalém Não obscureça o povo comum de Judá Nesse grande dia Vou cuidar de todos os habitantes de Jerusalém Para garantir que o cidadão mais humilde e mais fraco Seja tão heróico quanto Davi E a própria família de Davi será divina Como o anjo do eterno que conduz o povo Nesse grande dia Vou varrer do mapa todas as nações pagãs Que lutaram contra Jerusalém Em seguida vou cuidar da família de Davi E daqueles que moram em Jerusalém Vou derramar um espírito de ações de graças e de oração sobre eles Com isso, serão capazes de reconhecer aquele a quem feriram tão profundamente Com um golpe de lança E eles vão chorar E como vão? Será um luto sentido Como o dos pais que lamentam a perda do primeiro filho O lamento em Jerusalém naquele dia Será pesado e tão conhecido Quanto o lamento sobre Haddad e Rimon nos campos de Megido Todos vão chorar e se afligir A terra e todos que habitam nela A família de Davi separadamente E suas mulheres separadamente A família de Natan separadamente E suas mulheres separadamente A família de Levi separadamente E suas mulheres separadamente A família de Simei separadamente E suas mulheres separadamente E o restante das famílias separadamente E suas mulheres separadamente Nesse grande dia Será aberta uma fonte para a família de Davi E todos os líderes de Jerusalém Para que seus pecados sejam lavados Para que sua vida manchada e suja seja purificada Nesse grande dia Quem está dizendo isso é o Senhor dos exércitos de anjos Vou eliminar os ídolos comprados em prateleiras Apagar seus nomes da memória de todos O povo vai esquecer que alguma vez ouviu falar deles E vou me livrar dos profetas E vou me livrar dos profetas Que poluíram o ar com suas palavras mórbidas Se alguém persistir em espalhar mensagens impróprias Os próprios pais vão intervir e dizer Chega! Você vai morrer! Suas mentiras a respeito do Eterno Puseram todos aqui em perigo E vão esfaqueá-lo e matá-lo Durante o ato de profetizar mentiras sobre o Eterno E seus pais farão isso Nesse grande dia Os profetas mentirosos serão desmascarados e humilhados publicamente E vão desejar nunca ter enganado o povo com suas visões Chega de usar máscara de profeta Eles vão até negar Eu? Um profeta? Eu não Sou um lavrador Cresci na roça E se alguém perguntar Onde você conseguiu esse olho roxo? Eles vão dizer Dei com a cara na porta Na casa de um amigo Espada Entre em ação contra meu pastor Contra meu companheiro É o decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos Mate o pastor Espalhe as ovelhas E com o outro lado da mão Acerte os cordeiros Em todo o país Dois terços serão devastados E um terço sobreviverá Vou entregar o terço que sobrar ao fogo depurador Vou depurá-los como a prata é depurada Vou testá-los para descobrir sua pureza Assim como o ouro é testado Então Eles vão orar a mim E me chamar pelo nome E vou responder pessoalmente Vou dizer Este é meu povo E eles vão dizer Eterno O nosso Deus Zacarias Capítulo 14 Observe bem O dia do juízo do Eterno Está a caminho O despojo será amontoado e distribuído Estou reunindo todas as nações pagãs Para guerrear contra Jerusalém Casas serão saqueadas Mulheres serão estupradas Metade da cidade será levada para o exílio A outra metade ficará para trás Mas o Eterno vai marchar contra as nações pagãs E travar uma grande batalha Esse é o dia em que vai fincar os pés no Monte das Oliveiras De frente para Jerusalém Olhando do leste O Monte das Oliveiras vai se partir ao meio De leste a oeste Abrindo um grande vale Metade do monte vai se mover para o norte Metade para o sul Então Vocês vão correr pelo vale Para salvar a vida Vão pegar a rota de escape Que irá levá-los até Azel Vão correr para salvar a vida Assim como correram no dia do terremoto No tempo de Uzias Rei de Judá Então o Eterno vai se manifestar E com ele todos os santos anjos Que dia será aquele Acabaram-se as noites frias Aliás Acabaram-se as noites O dia está chegando E o tempo é do Eterno Quando será dia sempre Cada anoitecer Será uma nova manhã Que dia será aquele Rios frescos Rios frescos fluirão de Jerusalém Metade para o mar do leste Metade para o mar do oeste Fluindo o ano todo No verão e no inverno O Eterno será o rei de toda a terra Um único Deus eterno Que dia será aquele A terra será muito ampla A volta de Jerusalém Até Jeba no norte E Rimou no sul Com Jerusalém no alto E no centro E as imponentes portas Da cidade Desde a porta de Benjamim Até a primeira porta A porta da esquina Até a torre de Hananeel E até os tanques De prensar uvas do rei Fazendo a cidade Se encher de gente Nunca mais Jerusalém será destruída A partir de então Será uma cidade segura Mas é isto que vai acontecer Com todos os que lutaram Contra Jerusalém O Eterno Vai afligi-los Com uma praga terrível A carne deles Vai apodrecer nos ossos Enquanto estiverem caminhando Os olhos vão apodrecer Cada um na sua cavidade E a língua na boca As pessoas vão morrer de pé Quando isso acontecer Haverá uma histeria coletiva Pânico total Soldados lutando uns Contra os outros Matando uns aos outros Um terror Então Judá entrará na batalha Tesouros de todas as nações Serão amontoados Ouro, prata, roupas de marca A praga também atingirá os animais Cavalos, jumentos Camelos, burros Tudo que estiver vivo Nos acampamentos militares Será atingido pela praga Todos os sobreviventes Das nações pagãs Que lutaram contra Jerusalém Vão viajar a Jerusalém Todos os anos Para adorar o Rei O Senhor dos Exércitos de Anjos E celebrar a festa das cabanas Se algum desses sobreviventes Deixar de fazer essa peregrinação anual A Jerusalém Para adorar o Senhor dos Exércitos de Anjos Não haverá chuva Se os egípcios não fizerem A peregrinação para adorar Não haverá chuva para eles A nação que não subir Para celebrar a festa das cabanas Será atingida pela praga O Egito ou qualquer outra nação Que não fizer a peregrinação Para celebrar a festa das cabanas Receberá um castigo Naquele dia Haverá a seguinte inscrição Na cineta dos cavalos Consagrado a Deus Os caldeirões no templo Serão tão sagrados Quanto as taças e bacias no altar Aliás As panelas e os vasos Em todas as cozinhas De Jerusalém e Judá Serão consagrados Ao Senhor dos Exércitos de Anjos As pessoas que vierem adorar Vão usá-los no preparo Das refeições E dos sacrifícios Naquele dia Ninguém vai comprar nem vender No templo do Senhor Dos Exércitos de Anjos Dos Exércitos de Anjos